Jornal da Manhã Você quer fazer? Eu quero É verdade que vocês participaram daquele filme Hércules? É, verdade, aquelas colunas Ah é? Ah, vou ver então pra vocês Vocês começaram a carreira com a Fúria de Titãs, não é? Foi o nosso primeiro filme, né? A gente tava mascarado, mas foi prêmio de efeitos especiais Inclusive vocês não sabiam que ela participou, né? Para! Cabeça Eu quero fazer uma pergunta sobre futebol Que eu sei que os caras gostam de futebol Jogar não jogam nada, que eu sei que só o Frome é que joga mais ou menos Aquele Branco Melo, pelo amor de Deus, hein? Eu tava assistindo aquele MTV Rock e Gol, não tem condições Partiu pro vôlei agora Não tem brincadeira Eu quero saber o que vocês acharam dessa seleção aí ter ganho a Copa América Já vão malhar o velhinho Lá tem, lá tem Lá vão malhar o velhinho Eu quero saber, eu particularmente não gostei muito não Agora o Zagallo, eu sei de falar mal dele também Mas eu acho que a gente jogou com times muito fracos, isso que acontece, sabe? É que nem acontecer com o Maguila Não fala assim Não fala assim Galinha morta Não dá pra medir direito, eu acho Você sabe que eu não entendo na imprensa esportiva? Eu acho que o Leonardo deu uma entrevista bacana com o Wanderlei Nogueira Achei meio fresca, hein? Não, não foi não Foi bacana Achei bacana Ele falou o seguinte Falou, bicho, você se preocupa com futebol como você se preocupa com educação Tem coisa mais importante pro jornalista ficar se preocupando com futebol Futebol é diversão E outra coisa Vocês Vocês Marcelo Batista Você que fazem parte da imprensa esportiva É o seguinte Quando o Brasil ganha Eu lembro bem aquele jogo com a Noruega Ia ter o torneio da França Ia jogar contra a Noruega Aí falava Falei, vai jogar com a Noruega É um time completamente despreparado Pô, vai jogar lá Não tem A Noruega não tem Não tem um conjunto Pra que o Brasil possa enfrentar Possa se preparar Para a Copa do Mundo Aí perdeu Tomou de 4 a 2 Aí quando volta Fala Também Primeiro timezinho organizado Que encontraram É verdade Que bacalhau Ô bicho Para com esse negócio Não, vem cá O Zagallo Eu acho que Tudo tem seu tempo, né Eu acho que o Zagallo Podia dar um tempo Cara, tem treinadores melhores Que ele hoje Ele fez um belo trabalho O cara conhece muito o futebol Agora ele podia dar um tempo Eu acho E só dando continuidade Respondendo quase que ao Leonardo Se o futebol é pra ser tratado Como diversão Que seja divertido E não chato O problema da seleção do Zagallo É que muitas vezes ela é chata Foi campeão Ganha lá daquele jeitinho do Zagallo Aquele jeitinho do Zagallo Vamos tocar pro outro Toca a bola Toca a bola Offside Aquela coisa antiga Seleção brasileira Que joga com dois volantes Defensivos É uma coisa burra A gente não precisa disso O Zagallo se diz muito patriota E ele não joga um futebol brasileiro Então esse patriotismo dele é de araque Quando ele vai reclamar Cadê os patriotas? Pra ser patriota Você tem que jogar o futebol Que você joga no seu país E pra ser patriota Você precisa também Interferir no que acontece No futebol brasileiro As vergonhas que acontecem O Zagallo não fala nada Ele não fala nada Ele é o cara principal A figura principal do futebol no Brasil Que dirige a seleção melhor do mundo E não se manifesta Contra as barbáries que acontecem A CBF que paga o salário dele E tudo mais Ganhou a Copa Meia Mas esse é só um detalhe Eu vou te contar Eu vou te contar Começa esse papo de futebol Eu vou te contar Mas eu tô com eles O Zagallo ganhou a Copa Meia Eu tô com eles também Ganhou mas não convenceu Mas quem ganhou e não convenceu Ai gente Futebol, política e religião Não se discute Então vamos falar de música Vamos falar de música Não, o que você ia falar? Só isso Eu quero fazer outra pergunta Não, é o que eu achava Ele pensa exatamente como eu Tá bom Então tudo bem Vocês pensam iguais Vocês são da imprensa Estamos em maioria aqui Da imprensa esportiva Não adianta ficar Só você que tá certo então Todo mundo acha Você veio aqui Marcelo Batista Você veio aqui no programa Esse aqui veio aqui no programa Ele escreveu na revista Placar O seguinte Que o Ronaldinho É um enganador Que escreveu Que o Ronaldinho É um enganador Ele escreveu Bom, cada um tem direito De se manifestar, não? O que você acha do Ronaldinho? Eu não acho enganador não Eu acho ele Eu acho ele espetacular Eu acho ele o melhor jogador do mundo De verdade Eu acho ele Eu não Fazia tempo que eu não vi o jogador da gente Eu acho ele fenomenal Dá pra você parar com isso, Patilene? Ah, tá Alô 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 Eu quero fazer uma pergunta Alô Não é possível Alô O que tá acontecendo aqui? Jovem Pan Alô Alô Quem tá falando? É a Fran Você quer fazer uma pergunta pro Titãs? Quero Manda Titãs, como você aguenta essa turma da FM? Ah Que pergunta inteligente Que voz irritante Como é que a gente aguenta? É, a Patilene Não, são pessoas, olha São pessoas bacanas Que a gente conhece há muito tempo E que trabalham pra caramba A gente aguenta ou não a gente não aguenta? A gente gosta mesmo Boa, Promer Alô Alô Alô, Jovem Pan Alô Oi, quem tá falando? É o Matheus Matheus de onde? De Santos Santos? Matheus, manda uma pergunta pro Titãs Quer fazer alguma pergunta? Eu quero saber o que aconteceu entre o Titãs e o Arnaldo Antunes Muito simples, meu caro Matheus O Arnaldo Antunes saiu da banda Ele tinha outros projetos, outros planos E um belo dia chegou e falou tchau E a gente falou tchau E nada mais do que isso Mas tanto A nossa relação com ele é tão boa Que você tem uma ideia Ele tá nesse nosso disco Como convidado Mas não faz mais parte da banda Mas houve briga entre vocês? Não, não Acho que Não, foi uma separação amistosa Como Deveriam ser todas as separações Boa Alô 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 É lógico Alô Saiu um Saiu um Eu não vou pôr ouvinte agora não Já que a gente tava falando de esporte Vamos falar do Mike Tyson E o que vocês acharam do Mike Tyson Da morrida lá Eu defendo o Mike Tyson Ninguém falou da cabeçada que ele levou Porque o Holyfield é um santo homem Ele não fez nada Você viu que cabeçada que o cara deu? E porque ele é menor O menor não consegue dar cabeçada no maior O Mike Tyson A única alternativa dele era dar uma mordida Não dá pra gente saber direito Mas pô Fica meio O Tyson se descontrolou Obviamente não dá pra defender O Tyson fica duro defender Mas pô A segunda luta que ele faz O cara vai lá Estoura o olho dele No segundo round E pô Daí fica difícil também O cara perdeu a cabeça Sinto muito Só que o Mike Tyson Já ganhou várias lutas com cabeçadas também Então é um Mas o Holyfield não tava escrito O dia que ele também mordeu Outro cara no ombro Há um tempo atrás também Mordeu Isso é meio comum né O cara Quando clincha Ele dá uma mordida Mas não tirar a orelha Só pra ver Os caras ficam se preparando Há muito tempo Ficam uma fome danada Se tivesse um temperado Uma coisa mais né Mas ele não gostou do gosto Eu acho Fora de esporte Que de esporte ele entende O pisciroca Eu queria saber Se vai ter uma turnê acústica Pelo Brasil Se a galera vai ter o prazer De ver esse show Sem dúvida A gente quer levar Toda essa formação São 20 pessoas no palco Inclusive Vários shows Que a gente vai fazer E pretende fazer A gente vai estar em São Paulo Em abril Dia 21 Em abril Abriu de 99 A gente vai abrir A excursão Inclusive vamos abrir Nossas mentes E abrir o calendário Nossa sensibilidade Porque em agosto Bem ao gosto Assim Dos paulistanos Nós vamos estar No Olímpia Na terceira semana Que corresponde Ao dia 21, 22, 23, 24 Exatamente E nós vamos estar No palco Com toda essa Essa população Essa gigante Na orquestra É o mesmo show Que o rapaziada Virou na MTV Esse show É o show É o show comemorativo Por exemplo A gente fez um show No Palace Que a Rita Lee Pôde ir Então foi uma coisa Diferente E a gente pretende Sempre estar chamando Convidados Porque a gente está Comemorando 15 anos E a festa Não pode acabar Muito bem O que você quer? Vai rolar convite Para a gente? Eu posso participar Também Vocês podem me convidar Vocês escolhem O disco ou convite O disco eu já comprei Eu quero convite A gente passa aqui Então para pegar vocês Muito bem Bom Vou agradecer aqui O Paulo Mírculos Nando Reis E o Fromer Aqui Muito obrigado 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 Sucesso E parabéns pelo disco Que é muito legal Obrigado E vamos de música Aqui na programação Na Jovem Pan Agora Gabriel Pensador E vamos de música